Música Nós somos uma empresa familiar com excelência E é com muito orgulho que a gente está mais um ano na CCXP Esse lugar incrível, onde a gente consegue ter um contato muito mais próximo com os nossos fãs mais crescidinhos Lógico também com a molecada, com a criançada Mas o jovem adulto, esse público geek, esse público maravilhoso, fanático, fanzaço Só aqui na CCXP MSP na CCXP MSP na CCXP Uuuuh